Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o Overwatch, sobre a nova heroína Porque galera, eu entrei ontem no PTR e eu me surpreendi demais com o que eu vi lá, tá? Isso que eu vou falar não tá no servidor oficial ainda, por isso que muita gente não deve saber que isso vai acontecer no Overwatch Então eu vou explicar direitinho pra vocês, fica tranquilo Então se a gente pegar a Ashe neste exato momento, como que está a arma dourada dela? Particularmente, eu achei bem bonita, ela tá bem dourada, várias partes da arma ficam douradas Tem personagens que mudam bem pouco e o dela muda até que bastante Então a gente tem o rifle dourado, além do rifle a gente também tem a escopeta dela dourada, tá? A parte do cano ali tá dourada, que é uma habilidade que ela usa E surpreendentemente também, eles mudaram aqui a granada, dá pra ver que tem uns detalhezinhos dourados ali no meio da dinamite, tá? Mas não é isso que me fez fazer esse vídeo, não foi isso que me surpreendeu nos cosméticos da Ashe O que aconteceu foi o seguinte galera, ontem entrei no PTR e acabei percebendo que vai vir uma nova atualização pra Ashe Eles vão mudar a arma dourada da Ashe Tá, mas como assim White? O que que eles vão fazer com a arma dourada dela? Tô colocando na tela pra vocês, olha o que vai acontecer gente Eles acrescentaram dourado pro Bob, é isso mesmo O cara da Ultimate, o Bob, o seu companheiro, terá toda a sua armadura de robô dourada, cara Então vai ser um ouro ambulante pelo mapa, velho E isso me surpreendeu demais O Thorbjorn, o Thorbjorn ele tem a arma dourada, só que ele não tem a torreta dourada Qual o sentido disso? Não sei Eu sempre me perguntei, sempre questionei, sempre falava nos vídeos que eu fazia sobre armas douradas O porquê da Blizzard não colocar certas coisas douradas em outros personagens, né? Então o Thorbjorn tem sua arma dourada e o martelo dourado, que eu tô colocando na tela pra vocês Mas ele não tem a torreta Enquanto também temos outro personagem como por exemplo o Junkrat O Junkrat ele tem a arma dourada, ele tem também o negócio que ele ativa a granada dele também dourada Porém ele não tem a roda que ele usa como Ultimate dourada Então eles sempre deixaram de fora alguma coisa dos personagens, sabe? O Reinhardt, o Reinhardt ele tem o martelo dourado, mas ele não tem o escudo dourado Só que daí chegou o lançamento da Brigitta e a Brigitta teve tudo dourado, até o seu escudo E o Reinhardt não tem. Qual o sentido do Reinhardt não ter e a Brigitta ter? Então a gente sempre se questionou o porquê que eles faziam isso e não colocavam pra todos Com essa mudança do Bob pra dourado, que simplesmente me surpreendeu demais e eu gostei muito disso A gente pode esperar que pode acontecer uma nova atualização nas armas douradas do jogo em geral Onde eles acrescentem dourado em tudo dos personagens que eles não tinham colocado antes O escudo do Reinhardt ganhar um escudo dourado, o Torbjorn ganhar a torre da dourada, o Junkrat ganhar sua Ultimate dourada Então eu acredito que pode no futuro, não muito distante, a Blizzard modificar todas essas armas pra colocar dourado nelas Porque todos os personagens que estão entrando agora, eles estão vindo com as armas douradas muito mais completas O seu kit tá muito mais completo dourado do que os heróis antigamente Outra coisa que a gente espera muito da Blizzard é que ela acrescente um novo sistema de armas no jogo Até porque muita gente já tá pegando praticamente todas as armas douradas, né? Eu lembro daquele papo que a gente já teve há muito tempo atrás, que era uma especulação da comunidade Que a gente poderia ter armas de diamante agora Essas armas de diamante poderiam entrar no jogo pra ser uma nova opção de arma Pra galera que joga ranked aí Então vamos esperar pra ver o que eles vão fazer no futuro em questão de armas douradas Eu ia gostar muito disso Bom, o que vocês acharam do novo Bob? Você gostou dele todo dourado? Ou odiou? Comenta aí Comenta também se você acha justo os novos personagens receberem o escudo da Briguita ser dourado O Bob ser dourado e, por exemplo, a Ultimate do Junkrat não ser A Torreta do Torb não ser Você acha justo? Você acha que eles deveriam mudar todas as armas douradas do jogo? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários, ok? Bom, galera, aqui quem falou com vocês foi o White E eu vejo vocês no próximo vídeo Não esqueça de se inscrever aqui na Central também, ok? Valeu, galera, tô indo nessa Fui!